Música O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Tenho dores, tenho picadas no coração, pai Isto aqui é o que? É a graça Como? Fiz fazer no hospital Disseram que o hospital não é possível Tenho que procurar um hospital Porque não vou poder fazer Raiz X no coração Onde é que tem um problema? No coração, pai O que sente no seu coração? Picadas Jesus te cura Música 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 essa parte. Não sinto nada, eu não sinto nenhuma dor. Diga obrigado a Jesus. Obrigado a Jesus. Está ali. Obrigado a Jesus.